Olá gente, bem-vindo a mais um vídeo, dessa vez vou falar da coleção do Tinibus que lançou hoje que é dia 6 do 9 de 2022, então é a representatividade dos animais de alguns lugares do continente, por exemplo, temos aqui da Oceania que é o canguru e o koala, temos a América do Sul que é o jaguara e a preguiça e a Europa que é a raposa E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí